Hoje eu trouxe aqui algumas plantas do grupo das aráceas, que popularmente nós denominamos de plantas serrotes. Mas essas plantas, gente, elas fazem parte desse grupo e tem seu nome específico. Então, o grupo das aráceas, ele agrega um grande número de plantas, que são os filodendros, as difembáqueas, os antúrios, os caládeos. Então, assim, um número bem grande de plantas. As alocásias, né? Então, gente, uma coisa interessante é o nome científico. O nome científico é uma vantagem pra gente, né? Pra nós que cultivamos plantas. Muitas vezes até eu mesmo não chamo pelo nome científico, eu chamo pelo nome popular. Mas a vantagem do nome científico, gente, é porque só existe um, né? Então, é muito fácil da gente identificar que planta é aquela pelo nome científico. Já o nome popular, gente, ele varia muito de região pra região. Em cada região, esse nome popular, a maioria das vezes, ele muda. Aí, daí, resulta de nós fazermos uma confusão na cabeça, não sabermos. Por exemplo, os caládeos, que são do grupo das aráceas, em alguns lugares, ele é chamado de tajá, de tinhorão e vários outros nomes que a gente escuta por aí. Mas o nome deles, de modo geral, são os caládeos. Então, daí a importância da gente saber também o nome popular, né? E os nomes científicos. Então, gente, hoje eu trouxe três lindas plantas que nós as denominamos de serrote. São nomes populares. E nós vamos começar aqui com esta linda, que quando eu a conheci, né? Eu a conheci por alocásia serrote. Tem gente até que chama filodendron serrote, mas ela é uma alocásia, tá? É a lauterbachiana, gente. Este é o nome científico dela, né? Lauterbachiana, tá? Como queremos chamar. Então, mas a maioria das vezes nós encontramos por aí as pessoas chamando de alocásia serrote. Devido a essas entradas que ela tem em suas folhas. Gente, ela ainda é pequena, ó. Ela tem apenas três folhinhas aqui. É uma alocásia que cresce bastante. Vou aqui suspender para vocês verem melhor. Ela é de origem africana, esta alocásia. Gente, interessante que eu vejo nela, assim, este caule aqui todo pintadinho, ó. Não só o caule, né, gente? As folhas também são muito lindas, ó. Em forma de serra mesmo, né? Daí denominarmos serrote, né? Como nome popular. É uma alocásia de face cultivo, tá? Como todas as alocásias, ela gosta de uma meia sombra. Pode até pegar alguns raios de sol bem fracos, né? Bastante água sem encharcar, o solo bem úmido, mas sem encharcamento, como está este aqui, ó. Um solo bem leve. E este caule lindo, que eu acho, tá? A outra planta que eu trouxe aqui é este lindo filodendron. Ó, aqui já mudou. Este aqui é um filodendron, né? Eu acabei de falar da alocásia serrote. E este aqui é um filodendron SP, ou seja, ele não tem denominação ainda. Ele é originário aqui da nossa Amazônia. Olhem que folha interessante, ó. As entradas, assim, bem grandes mesmo. Daí nós chamarmos de filodendron também serrote. Ele já está em tutor, que dá para vocês verem as raízes dele subindo, né? Escalando aqui o tutor, um tutor reciclável que eu fiz para ele, ó. Aqui tem folha nova saindo. Ou seja, ele se adaptou muito bem aqui ao quintal do Tapiria Amazônia. É um filodendron raro, tá? Muito difícil da gente encontrar. E até tem um preço, assim, um pouquinho elevado. Com a minha experiência que eu tenho de plantas, né? De pessoas que adquirem plantas em vários lugares, floriculturas, em feiras. Este filodendron aqui, ele é bem mais caro em relação a esta alocásia, tá? Que ela já é mais comum. As plantas são assim, né, gente? Quanto mais raras, é mais... Mais caras, né? Mais elevados são os valores. Então, gente, ele é um... Como eu estava falando, é um filodendron que sobe, né? Escala aqui. Que gosta também de uma meia sombra. Bastante umidade. Umidade, inclusive, em suas folhas, né? Tem gente que diz que não se pode molhar as folhas das plantas, que elas apodrecem. Gente, eu molho, tá? Que o nosso clima é bastante quente. Então, elas precisam, sim, ser regadas. Tanto o solo, né? Quanto as folhas das plantas. Outro lindo, né? Que eu trouxe aqui é outro filodendron, gente. Este aqui é o filodendron na rou. Também, um filodendron já é um pouco mais comum. Ele já foi bem mais raro. Agora, ele está ficando mais comum, né? Está sendo mais cultivado. Também, ele possui as suas folhas com essas entradas bem pronunciadas, ó. Bem grandes, né? Outro filodendron, serrote. Ele tem um desenvolvimento rápido. Não faz tanto tempo que ele chegou ao quintal do Taperi. E olhem só como ele já está, ó. Coloquei no tutor. Ele, as suas raízes, né? Já abraçaram aqui o tutor. E ele está escalando o tutor. Também, um filodendron é de fácil cultivo. Pelo menos aqui no quintal do Taperi. Eu não achei difícil o cultivo dele, gente. É só meia sombra, né? Como todos os filodendros. A maioria, nem todos, né? Mas a maioria, assim, com meia sombra. Bastante água em suas folhas, no vaso, úmido, porém não encharcado, né? E ele se desenvolve, gente, que ele vai embora também. Esse filodendron é muito comum, né? Para aquelas pessoas que cultivam em apartamento, dentro de casa. O pessoal que tem suas florestas urbanas, né? Os urbanjangos. Então, é muito comum a gente encontrar este filodendro sendo cultivado em apartamentos. Até pela sua beleza, tá? Pela sua facilidade de se adaptar. É claro que ele tem que ser cultivado com muita luminosidade. Porque se ficar no escuro, ele não se desenvolve. Então, é isso, gente. Revisando um pouquinho, né? Eu apresentei três plantas aqui que nós chamamos de serrote. Alocasia serrote. Em relação, gente, ao... A propagação delas, né? Esta alocasia aqui, a gente propaga ela através de filhotes que nascem aqui, próximo do caule principal, tá? Essa é a forma de propagar. Já esses dois filodendros, tanto o narro quanto esse aqui, este outro serrote, né? A propagação deles, gente, é por divisão aqui. Seus caules, né? Esses isomas também que nós chamamos. É só cortar aqui e em cada nó vai nascer uma nova planta. Então, se eu quisesse já fazer mudas deste aqui, ó. Já poderia cortar aqui, cortar aqui e cortar aqui. Mas, gente, quem disse que eu tenho coragem de fazer isso com esta maravilha da natureza? Nunca vou fazer. Ele vai crescer aqui no Tuto, vai se desenvolver e vai viver muitos anos aqui no quintal do Tapire, Amazônia. A mesma coisa com este outro, né? A mesma forma de propagação, divisão do caule. E aí nós teremos novas plantas. Gente, aproveitando para mostrar as plantinhas que apareceram aqui. Esta belezura aqui que está com as folhinhas todas caidinhas, molhadas, né? É o Zé Firantes de Flores Brancas. Olhem que coisinha mais linda. Vejam se não são em campo, né? Ele está todo florido, só que elas estão todas caídas. Então, Zé Firantes de Flores Brancas, eu também cultivo, tá? Eu tenho várias cores de Zé Firantes brancas, vermelhas, rosas, tá? Eu tenho bem os três tipos de branco. Aqui, ó, tá? Lindo, lindo. Um mimo, né? Aqui apareceu também este outro mimo aqui. Esta pequena flor que eu não sei a identidade, a identificação. Esta lindinha aqui de flores azuis, tá? Está começando a florir também. E esta begonha, gente. Esta begonha de flores vermelhas. Olhem que coisa linda. Vejam se não é um encanto. Linda, linda, né? Uma maravilha da natureza. Gosto demais dessas plantas, né? Aquela begonha simples. Esse é um tipo de begonha que ela pode pegar, gente, até um pouquinho mais de sol. E eu acho lindas essas cores, né? Vermelhas. Então, gente. Vamos ver alguma coisa que apareceu mais aqui. Ah, esta aqui que eu chamo de periquitinho, né? Nome popular também, tá? Esta florzinha, esta plantinha aqui colorida. E, gente, é isso que eu tenho para mostrar hoje, né? Para falar sobre três tipos de plantas que nós denominamos popularmente de serrote, tá? Filodendron serrote, filodendron serrote, alocácea serrote. E é isso, gente, que eu tenho para mostrar hoje. E até o próximo vídeo. Fiquem com esta linda imagem deste narro.